Atenção senhores passageiros do voo Forever Young, garantam seus lugares para a maior viagem de todos os tempos. A melhor festa flashback, aterriza na pista onde tudo começou. Baden, baden. Sábado, 29 de dezembro, reviva os bons momentos a bordo da nave Forever Young. Em primeira classe. No comando da nave, DJ Celso Kotaki e convidados. Passagens online, simpla.com.br barra Forever Young. E nos pontos de venda, Companhia dos Salgados, Crystal Palace Hotel, Casa dos Cartuchos e Baden Baden. Em promissão, Ponte Natural Sucos. Em Cafelândia, Mini Stop. Camarotes e Informações 14997513614. Forever Young. Mais que uma festa. Uma viagem no tempo. 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 Obrigado.